Tuque Chips Fala galera do Tuque Chips, eu sou a Bianca Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu trouxe aqui o Motorola Onifusion Max E pra você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve já e deixa aquele like E também quem quiser adquirir o seu smartphone novo, eu vou deixar o link aí na descrição Pra você também economizar na hora de fazer a sua compra No vídeo de hoje, assim como você já sabe Eu vou ensinar vocês a como tá formatando o seu smartphone com uma simples palavra Como assim uma simples palavra? Eu vou te explicar Você vem aqui nas tuas configurações, você clica, você escreve aqui limpar Só isso, você só escreve limpar e aqui vai aparecer a opção apagar todos os dados e restauração de fábrica E aqui você clica em cima da apagar todos os dados e restauração de fábrica Aqui vai estar escrito tudo que vai ser apagado e você clica em limpar todos os dados Que assim seu smartphone vai estar sendo formatado Se o seu smartphone tá lento, tá ruim, não tá carregando direito as coisas Ou tá muito sobrecarregado de fotos, de vídeos ou de tudo Ou você quer vender ele também, você quer deixar ele limpinho pra poder passar pra frente É só você formatar e é bem simples Curte aí pra gente trazer mais vídeos como esse E se inscrever no nosso canal Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo